Agora a gente conversa com Gustavo Maia, do Cannabis Monitor, e que também está lançando um livro hoje, A Maconha no Brasil Através da Imprensa. Gustavo, o que representa esse livro? O que você traz de conteúdo nesse livro? Primeiro, obrigado. Esse livro é resultado da minha pesquisa de dissertação e mestrado em História Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, a PRJ, e nele eu tentei mapear como que os jornais brasileiros, a imprensa, durante o século XIX, antes da maconha ser proibida no Brasil, representava a maconha nos jornais. O que aparecia sobre a maconha nos jornais naquele período e quais eram as representações que essas pessoas que estavam escrevendo no jornal naquele período usaram para falar sobre essa planta. E aí tento fazer esse mergulho durante esse século para a gente entender qual era a percepção dos brasileiros sobre a planta, o que circulava por aqui, e tento apontar um pouco os caminhos de como que a planta chegou até aqui, as suas formas de consumo, e aí trabalhando tanto a questão do cânimo, quanto o uso medicinal, quanto o uso social. E aí, assim, daria para a gente ficar aqui duas horas falando sobre, convido vocês a conhecerem o livro, espero que traga boas reflexões, novas informações para quem estiver interessado nesse tema. Sim, porque a imprensa, como um todo, ela tem um papel fundamental, né? Eu, como jornalista do Canal de Saúde, a gente tem todo um cuidado, uma seriedade com rigor científico, porque a imprensa, ela levanta e derruba um assunto, né? Com certeza, né? É uma construtora de mentalidade, uma construtora de hegemonia, né? Durante muito tempo, inclusive, principalmente naquele período, né? No passado, o que saía no jornal era verdade, né? Era um atestado de verdade as coisas serem publicadas no jornal. Inclusive, o livro trata do século XIX, mas foi durante o século XX que a gente teve todo um processo de demonização da planta, né? De um discurso único, né? O livro mostra que antes da proibição, antes da demonização, existiam outros discursos que enalteciam a planta, que valorizavam a planta pela sua versatilidade, pela sua qualidade das fibras e pela versatilidade do uso como medicamento. Inclusive, um discurso sobre o uso do entorpecente, que era positivo, que poderia ser algo prazeroso, né? Que você alterar sua consciência com a cannabis poderia te trazer benefícios também, não é? Não existia só uma narrativa de que se entorpecer com essa planta te pudesse trazer malefícios, né? Então, não é isso. A imprensa tem muita responsabilidade na maneira que a gente lida com a maconha e o livro tenta explorar um pouco disso também. Claro. E o projeto também Cannabis Monitor, né? Tem atrás essa pegada de responsabilidade com o conteúdo e com a informação. Com certeza, porque inclusive o projeto Cannabis Monitor, ele nasceu como resultado dessa minha pesquisa. Por eu fazer pesquisa sobre maconha na imprensa, isso me despertou uma vontade de monitorar o que que estava circulando hoje, pensando sempre assim, se eu estou pesquisando como que a maconha circulava na imprensa no passado, se eu monitorar hoje eu consigo fazer comparações, né? O que que mudou nesse discurso? E por isso nasceu o Cannabis Monitor. A pesquisa foi lá para o passado, mas a gente segue produzindo dados com o Cannabis Monitor, monitorando essas notícias, catalogando, para que outros historiadores ou pesquisadores possam usar esse banco de dados que a gente está criando no Cannabis Monitor para pesquisar como que a gente fala sobre o maconha hoje e as disputas que estão em torno desse campo para a gente fazer avançar essa pauta no Brasil. Com certeza. Última pergunta, então, qual a importância de um evento tão lindo como esse pela primeira vez no Brasil, a Expo Cannabis Brasil chegando aqui em São Paulo? Eu sei que você também já é conhecedor da Expo Cannabis lá em Montevideo, como é que você vê chegando aqui em São Paulo? Cara, muito maneiro, né? Acho muito incrível a gente poder vivenciar essa experiência, né? Os próprios organizadores lá da Expo Cannabis Uruguai dizem sempre que a quantidade de brasileiros que frequentam o evento lá é enorme, né? Os brasileiros dominam e agora a gente tem um evento aqui, um mega evento, né? Claro que eventos canábicos acontecem no Brasil já há tempos, mas sempre numa escala menor, né? Uma coisa muito mais para uma bolha dos ativistas. Mas é dentro da academia, né? Pois é, e dentro da academia que está crescendo. Cada vez mais tem eventos canábicos acontecendo. Mas aqui a gente está falando de um mega evento, né? Que tem um impacto muito grande, movimenta muitas pessoas, muitas empresas, muitas iniciativas. E é muito legal poder encontrar as pessoas aqui, ter esse espaço de encontro, de aprendizado, né? Muitas palestras interessantes, muitos produtos interessantes.